Salve, salve, Gremistada de todo o Brasil, Gremistada de todo mundo, tudo certo com vocês? Eu sou a Roba Correia Ogui, Guilherme Correia, tô falando aqui diretamente dos estúdios da Rádio Pachola, Rádio Gremista aqui de Porto Alegre, que só produz conteúdo de Grêmio. A gente torce pro mesmo time e tá no mesmo barco, Gremistada. 117 anos do nosso tricolor hoje, hein? Vai ter até live de comemoração e aniversário. Será que o homem vai ser apresentado? Cara, é o que todo mundo quer saber. Olha só, vou vir aqui pra vocês e vou trazer informações, tá? Grêmistada, anda surgindo a informação, surgiu a informação principalmente hoje pela manhã, de que o Cavani e seu irmão, o Walter Gugliemone, estariam em Porto Alegre. O Walter Gugliemone, o Gulli, que é irmão do Cavani e também empresário do jogador. Nós da Rádio Pachola, então, sabendo dessa informação meio desencontrada, a gente recebeu até uns prints meio suspeitos de que o Gulli, o irmão do Cavani e empresário do jogador, estariam em Porto Alegre. A gente ficou, tipo, será que isso é verdade? Será que não é? E fomos atrás dessas informações. A gente conversou com o Gulli, o Gulli, que é o irmão do Cavani, e ele não está em Porto Alegre. Segundo ele, o Gulli nos comentou que está em Paris nesse momento, está lá na Europa. Além dele, além da conversa com o Gulli, nós também conversamos com um empresário uruguaio, alguns empresários uruguaios que nos afirmaram de que o senhor Gulli e o Cavani não estariam no Brasil nesse momento. Com isso, fica um pouco distante e até um pouco remota a possibilidade do Cavani ser apresentado hoje na live de comemoração de 117 anos do Clube Gaúcho. Porém, mesmo com essa situação de ser um pouco distante, a possibilidade dele ser anunciado como o novo jogador do Grêmio hoje, não tá, eu não descartaria totalmente ainda a vinda do Cavani aqui para o Grêmio. E por que eu não descartaria essa situação? Bom, vamos lá. Eu conversei, pessoal, com alguns empresários uruguaios e um desses empresários uruguaios me deu bastante informações. Ele disse que lá em novembro, lá em novembro de 2019, ele participou de algumas conversas que teve entre Grêmio e Cavani. Ele tentou fazer este meio de campo, mas como foram essas conversas? Bom, vamos lá. O empresário me falou que lá em novembro do ano passado, eles já sabiam que o contrato, ele sabia, o empresário sabia que o contrato do Cavani com o PSG estava se encerrando aí em praticamente seis ou sete meses e ele já sabia que o Cavani ficaria sem clube. E que inicialmente, este empresário uruguaio perguntou para o Gulli, o irmão do Cavani, se existiria a possibilidade do Cavani vir jogar no Grêmio. Porque segundo este empresário, o Grêmio seria o melhor clube para atuar aqui no Brasil, pela estrutura, pela força, por estar sempre disputando ótimos campeonatos. E foi respondido, esse empresário foi respondido pelo irmão do Cavani que sim, que dependendo do projeto, o Cavani e o Gulli estariam abertos para o diálogo. E que naquela época, esse empresário confirmou que já tinham dois clubes brasileiros interessados no Cavani, certo? E que tinham feito os contatos iniciais com o Gulli para buscar informações sobre esse jogador. Esses dois clubes, pessoal, que fizeram contatos naquela época com o Cavani também, foram o Flamengo e o Corinthians. E que esses dois clubes, inclusive, tinham feito convites para o Gulli vir pessoalmente no Rio e em São Paulo para tratar de uma possível negociação do Cavani com esses dois clubes brasileiros. Aí, após esse empresário receber essa informação do irmão do Cavani de que sim, seria possível, a depender do projeto, o jogador vir para o Brasil, esse empresário prontamente conversou com o Grêmio e levou para o Grêmio toda essa situação, insistindo de que sim, era possível o Cavani vir jogar no Brasil, mesmo tendo propostas altas aí da Europa. Porque o jogador também tinha algum tipo de interesse de ficar perto da família, ficar perto da sua fazenda no Uruguai e ter a possibilidade de jogar perto dos seus familiares e dos seus iguais. Então foram feitas aí, toda essa história, pessoal, foi esse empresário uruguai que me contou. Foram feitas reuniões presenciais antes da pandemia para falar aí sobre esses assuntos. Então veio a pandemia e o assunto morreu. O empresário com quem eu conversei ainda me falou que sobre essa negociação atual ele não tem conhecimento e não tem muitas informações. Que lá no início ele só fez esse contato inicial para mostrar para as duas partes que era viável essa possibilidade. E aí as duas partes então começaram a falar entre si e não envolveram esse empresário na negociação. Mas o empresário me falou, olha, segundo o lado do Grêmio, era possível trazer o Cavani. Eles fizeram, armaram um projeto, estavam armando um projeto para trazer o Cavani. Eu disse para eles que havia possibilidade e havia sim o interesse do Cavani em participar de algum projeto bacana aqui na América do Sul e tudo mais. E também expus para o Cavani a possibilidade desse clube ser o Grêmio. E todo esse projeto que está sendo falado hoje nas redes sociais e na imprensa gaúcha, esse empresário já tinha indicado essa viabilidade lá em novembro do ano passado. Foi esse empresário que juntou as duas partes e começou a conversar sobre. Então a informação, pessoal, ela é muito boa. Porque muito se falava que não se sabe se o Cavani jogaria na América do Sul tendo mercado europeu ainda. E essa fonte com quem eu conversei me deu a letra. Diz que sim, que o Cavani e o empresário já haviam indicado a possibilidade que estavam abertos ao diálogo lá em novembro. Então a informação é muito boa. Indica aí que possivelmente as negociações e conversas ainda estejam acontecendo. A gente sabe que o mercado europeu, a janela europeia, fecha no dia 5 de outubro. Então, querendo ou não, esse cerco também está se fechando. E é uma informação muito boa, porque nós fomos exatamente uma pessoa envolvida nessas negociações lá em novembro do ano passado. E essa pessoa me confirmou que naquela época já existia essa possibilidade. E que essa mesma pessoa mostrou a possibilidade para o Cavani, de que seria possível o Cavani jogar no Grêmio. E mostrou para o Grêmio que seria possível o Cavani vir jogar no Clube Gaúcho. Feito, pessoal. Bastante importante, então. Eu estou bastante ansioso para essa live que vai acontecer hoje. Até eu acho que assim, não vai acontecer o anúncio do Cavani hoje. Mas eu não deixo essa possibilidade totalmente nula. Eu acho que pode acontecer mais alguma coisa ali na frente, sim. O Cavani está dizendo não para os clubes europeus nesse momento. Está recebendo algumas ofertas aí. Mas não está conseguindo fechar com ninguém. Feito, curiosidade. Se você curtiu esse vídeo, então dá o teu like. Comenta aqui embaixo também o que você acha sobre toda essa situação. Eu estou iludidaço, meu. Se você também ainda não é inscrito no nosso canal da Rádio Pachola, te inscreve, clica no sininho para receber as notificações de vídeo. E também não esquece que a gente tem o nosso programa diário aqui na Pachola. O Pato Pachola. Que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 8 horas da noite. Feito, Grêmio Estada. É o Grêmio, então. E não adianta. Valeu, um abraço. E aí E aí E aí E aí E